La, 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 la Lá, 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 là, lá, 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 lá. Frágil coração, faz favor de se cuidar, sai de si às vezes pode ser legal, só não se esquece que cê precisa voltar Que aqui tem quem precisa de ti Quem sem você não sabe pra onde caminhar Chega de susto, por favor Se é muito novo, apesar de não achar Então chega Sem mais surpresas Aí se você se vai até meu forte coração Frágil ficará Vocês! Então chega Sem mais surpresa Se você se vai Até meu forte coração Frágil ficará Frágil coração Faz favor De se cuidar Sai de si Às vezes pode ser legal Só não se esquece Que cê precisa voltar Que aqui tem Quem precisa de ti Quem sem você Não sabe pra onde caminhar Chega de susto Por favor Se é muito novo Apesar de não achar Então Chega Sem mais surpresas Se você se vai Até meu forte coração Frágil ficará Frágil ficará Chega Chega Sem mais surpresas E se você se vai Até meu forte coração Frágil ficará Coisa linda, Natal Obrigado, obrigado por estarem aqui Obrigado do sol pelo espaço Vou tentar falar pouco pra gente tocar bastante Porque são duas sessões Muito obrigado do fundo do coração Todo mundo que veio Fico muito feliz Bora cantar Ajuda Lembra Onde Ajuda Mesmo Set Eu Toast